Olá, bom dia mais uma vez aqui para que nós possamos divulgar o boletim do coronavírus hoje do Mato Grosso do Sul. Eu quero aqui agradecer a presença da doutora Cristine Maimoni, nossa secretária de junta, que logo mais apresentará o boletim com os novos números aqui no Estado, mas fazer um apelo e dizer da posição oficial do governo do Estado acerca das medidas restritivas, principalmente acerca do isolamento social. A posição do nosso governo, a posição da Secretaria Estadual de Saúde é manter as regras já estabelecidas, ou seja, a participação de cada um dos cidadãos e das cidadãs do Mato Grosso do Sul serão fundamentais para o enfrentamento das próximas semanas do Covid-19 aqui no Estado. Então, manter as regras já estabelecidas é de fundamental importância para que a gente tenha, de fato, o controle até agora da epidemia do Covid-19 aqui no Estado. Se até o presente momento nós temos um só óbito, que a gente lá já divulgou e já lamentamos profundamente o óbito da senhora lá de Bataiporã, é porque a parcela significativa da população de Mato Grosso do Sul deram apoio, mas apresentamos ontem no quadro e vamos apresentar nos próximos dias como está sendo esse comportamento no Estado e o comportamento cidades por cidade do Estado. Há um aplicativo que as pessoas podem fazer uso e podem fazer o acompanhamento nas suas cidades, mas a posição da Secretaria de Estado de Saúde e a posição do governo é para que cada um permaneça nas suas casas e nós evitemos aquilo que já está acontecendo em algumas cidades do Estado e, principalmente, aqui na capital, o trânsito muito grande, aglomerações e as pessoas querendo voltar à sua vida normal. Isso vai ter que nós fazermos de novo esse chamamento. Não é hora de afrouxar nenhuma das medidas tomadas. E, ainda mais, que a gente está acontecendo hoje um grande avanço em algumas unidades da Federação, algumas unidades de Estados da Federação, onde o NUM é bastante expressivo. Mato Grosso do Sul, até o presente momento, digo, está controlado por causa do envolvimento da nossa gente, da nossa população acerca das medidas restritivas que nós tomamos e divulgamos amplamente. Eu quero passar aqui agora para a doutora Cristina Marmoni para fazer a leitura e depois nós vamos fazer as respostas das várias perguntas encaminhadas pela imprensa e por cidadãos vindos de todo o Estado, para que nós possamos, de forma transparente e com bastante lisura, colocarmos os dados e fazermos a resposta dos questionamentos que nos chegam. Doutora Cristina Marmoni, para fazer a leitura do quadro do boletim de hoje. Obrigada, doutor Geraldo. E bom dia a você que nos assiste. E lembrando que o nosso boletim está disponível no coronavírus.ms.gov.br. O número de casos notificados de hoje são 648 casos, sendo que ainda estamos com 43 em investigação. Temos 60 casos confirmados, ou seja, 9,3% dos nossos casos notificados, 533 casos descartados, 12 excluídos e um óbito. Na nossa, como vocês podem observar, na nossa linha de casos confirmados, de ontem para hoje, como era previsto, inclusive pela mudança do horário do boletim, nós tivemos o acréscimo de sete novos casos. Casos novos confirmados são dos sete, um em Dourados, dois em Dourados e cinco no município de Campo Grande. Como vocês podem observar, cinco pessoas do sexo feminino, duas pessoas do sexo masculino, a idade varia, dois jovens de 24 anos, um jovem de 33 anos, e as demais pessoas acima da faixa etária de 50 anos até 63 anos. O local de investigação, Paraná, nós temos dois casos ainda em investigação, mas nós temos contato de casos confirmados e pessoas advindos de outros países, Estados Unidos, Inglaterra e São Paulo. No grupo dos internados, nós temos hoje 13 casos internados, ou seja, 21,7% dos nossos casos encontram-se internados em hospitais. Em isolamento domiciliar, 17 casos, o que dá um percentual de 28,3%. Finalizou a quarentena e está sem sintomas, 29 casos, 48,3%. E temos um óbito que nos dá 1,7%. A paridade continua praticamente sem grandes alterações entre os sexos, masculino e feminino, e a faixa etária continua predominante entre 20 e 49 anos. Lembrando que esses casos, também por essa idade, ocupam os leitos de internação da faixa etária, que tem o maior número de letalidade, que é acima de 60 anos. A distribuição geográfica dos casos confirmados, nós temos um caso em Rio Verde de Mato Grosso, um caso em Alcinópolis, um caso em Três Lagoas, 43 casos em Campo Grande, um caso em Cidrolândia, dois casos em Nova Andradina, quatro casos em Bataiporã, seis casos em Dourados e um caso em Ponta Porã. Nós só não temos a macro-região de Corumbá ainda, com nenhum caso confirmado. Em casos em investigação, nós temos um número de 43, sendo dois casos em Aquidauana, um em Anastácio, um em Bandeirantes, dois em Bataguaçu, um em Bataiporã, um em Carapó, um em Camapuã, cinco na macro-região de Corumbá, 19 em Campo Grande, um em Dois Irmãos do Buriti, dois em Dourados, um em Fátima do Sul, um em Nova Andradina, um em Paraíso das Águas, um em Ponta Porã, um em Santa Rita do Pardo, um em São Gabriel do Oeste e um em Três Lagoas. Esses são os dados do nosso boletim. Lembrando a você que a sua participação é essencial. Fique em casa. Nós gostaríamos também de apresentar a adesão hoje de alguns municípios para a construção da rede de atenção hospitalar que vamos disponibilizar para a população do estado de Mato Grosso do Sul. Nós havíamos divulgado, até o dia de ontem, o acréscimo de 135 leitos de UTIs espalhados na nossa capital e em alguns municípios do nosso estado. Tivemos aí, com a colaboração dos municípios, com o trabalho da nossa equipe, que eu quero aqui elogiar, bastante empenhados para a gente conseguir a adesão de outros hospitais. Tivemos aí, hoje, a adesão do município de Coxim, com cinco novos leitos de UTI. Vamos trabalhar para a montagem desses leitos de UTI com a máxima urgência possível. Também 18 leitos no município de Nova Andadina. Estamos pedindo habilitação de leitos já implantados. Dez leitos já estão implantados. E a possibilidade de implantar oito novos leitos, inclusive, tomando o município, medida judicial. para a compra dos equipamentos, tanto os ventiladores pulmonares como monitores. Então, 18 leitos que vão ser muito importantes, principalmente na atenção a todo o vale do Iviema. E queremos aqui dizer também do acréscimo de leitos em municípios que já tinham feito adesão, como o município de Cidrolândia, de três para quatro leitos, e a possibilidade de colocarmos leitos no município de Maracajú. Queremos, com isso, parabenizar esse envolvimento da nossa equipe e o envolvimento das equipes de hospitais espalhados pelo interior do Estado. Estamos esperando a chegada para essa semana dos dez leitos de UTIs que o Ministério da Saúde ficou de encaminhar. E acreditamos que, com essa montagem desses dez leitos, vai possibilitar, logicamente, tão logo expanda o número de pacientes que, com o Covid-19, que sejam críticos, pacientes que precisam de UTIs, nós haveremos de disponibilizar para a nossa população. Há um questionamento. Desses 13 pacientes que estão internados, qual é o estado geral deles? E onde eles estão? O único paciente que está em unidade pública no Estado é o que está lá em Dourados. Nós temos conhecimento, através de informações repassadas pelas equipes de vigilância em saúde desse município, que o estado dele é um estado ainda não crítico. Temos aqui, dos três internados, um em São Paulo, outros 11 aqui na capital, todos esses estão internados em unidades hospitalares particulares ou conveniadas e que varia muito o estado de cada um desses pacientes. Amanhã nós vamos fazer também o quadro geral, aqueles que estão mais graves daqueles que estão somente em tratamento semi-intensivo ou que não estão com ventilação mecânica. Quero aqui também dizer e mais uma vez fazer a convocação que eu fiz aqui há pouco. A participação de cada um da população do Mato Grosso do Sul será fundamental para esse enfrentamento. Eu, como médico, como pai, como irmão, como filho, adotei todas as medidas restritivas e tenho pedido a colaboração dos meus familiares para a gente poder, de fato, vencer essa batalha. E quero aqui pedir a cada um de vocês que está nos assistindo, que está acompanhando diariamente esse boletim, dê a sua contribuição, porque certamente ela será valiosa para a gente ser vitoriosa, ou seja, evitar a morte, que a vida é o nosso maior patrimônio. O governador tem sempre nos feito esse apelo. secretário, toda a sua equipe, cada um real que for preciso, a gente vai investir para a gente evitar mortes aqui no Estado. Quero passar agora a resposta dos vários questionamentos que nos chegaram para que a gente possa, de fato, responder a todas as perguntas que nos chegaram até amanhã de hoje. A primeira pergunta de hoje vem da Luciana dos Santos. O ministro da Saúde recomendou que todas as pessoas que têm que sair de casa devem usar máscara, mesmo que seja máscara de pano. Essa medida ajuda no controle da transmissão? Estamos estudando a adoção dessa medida aqui, mas a medida mais importante hoje é o isolamento social, é ficar em casa. Essa é a melhor máscara, se podemos dizer assim, para cada um dos 2 milhões e 700 mil habitantes no Mato Grosso do Sul. Ou seja, ficar em casa é a melhor medida que nós temos até o presente momento aqui no Estado. A próxima pergunta vem da jornalista Cláudia Geiger, da TV Morena. Sete casos de investigação em Bataiporã. Tem algum profissional de saúde que atendeu a paciente que faleceu, foi infectado? Temos 4 profissionais que atenderam essa paciente que estão com Covid-19, ou seja, 2 profissionais de saúde lá no município de Nova Andradina e 2 profissionais de saúde que atenderam no município de Bataiporã. Então, para responder a você, Cláudia Geiger, 4 desses profissionais de saúde foram contaminados ao atender a paciente que veio a óbito no município de Bataiporã. A próxima pergunta é do jornalista João Paulo Ferreira, do portal O Sul Mato Grossense. O jovem que morreu em CRS de Campo Grande é a segunda vítima do coronavírus no Estado? Qual informação a SES pode nos dar sobre esse jovem de 29 anos? Nós só temos até o presente momento uma morte aqui em Mato Grosso do Sul pelo Covid-19. Não temos conhecimento e não nos chegou pela vigilância em saúde de Campo Grande dado a cerca da morte desse jovem aqui na capital. A última pergunta vem da Iracy Evangelista. O idoso de Cidrolândia que faleceu em março foi devido ao coronavírus? Nós também só temos um caso confirmado em Cidrolândia, de uma profissional de saúde que foi contaminada ao viajar para a Europa. Não temos nenhum dado que aponte que o idoso de Cidrolândia veio a falecer pelo Covid-19. Ou seja, não é verdade a morte do idoso em Cidrolândia pelo Covid-19. Quero aqui mais uma vez agradecer porque daqui por diante nossas lives serão mais curtas e serão direcionadas mais pela equipe de saúde no sentido de dar todas as informações acerca do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Quero mais uma vez chamar a atenção para não distribuição, não compartilhamento de fake news. Todas as informações oficiais estão no site do Governo do Estado coronavírus.ms.gov.br e cada um de vocês, qualquer dúvida poderão ser encaminhadas ao site do Ministério da Saúde, ao site da Secretaria de Estado de Saúde e ao site da Secretaria Municipal de Saúde. E o site oficial nosso, o coronavírus.ms.gov.br. até amanhã, nesse mesmo horário, às 10 horas e 30. Um abraço a todos vocês.